Portela Espanhou semente da jaqueira No chão de Oswaldo Cruz e Madureira A procissão do samba é reza e ritual Quem ousa vence o carnaval Portela Espanhou semente da jaqueira No chão de Oswaldo Cruz e Madureira A procissão do samba é reza e ritual Quem ousa vence o carnaval Brilha! Brilha no céu a constelação Rivalda do centenário O presente descortina o passado Neste ponto iluminado Eleito imortal é relicado Cantela do Amazônia e o avô Lago da rima matou pobre e deu o nó Quando o rio que passou em minha vida Desagou na avenida E a força de um braço só Quem ousa vence o carnaval Lago da paz com fogo de areia Quem samba na beira do mar é sereia Luz da inspiração é candeia Vambora! 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 V Derramei com o coração e desalinho Mas também chorei, mas também chorei De emoções colhendo estrelas no caminho A brisa na areona de maravilhas Aos olhos da noite fez-se o esplendor Mulher brasileira, charmosa, faceira És uma beleza e flor Que que eu sou? Que que eu sou? Sou vaidosa, hoje o meu gol é tão bonito Majestade, solta o grito Lua azul que vem do infinito Candonga, água de beber pra Tavajara Recordar em lua e rodar Prozear a sombra no quintal Candela, espalhou semente, está jaqueia No chão do esfalto, cruze, madureia A profissão do samba é reza e ritual Quem ouça vence o carnaval Portela, espalhou semente da jaqueira No chão do esfalto, cruze, madureia A profissão do samba é reza e ritual Quem ouça vence o carnaval Brilhar no céu É o centenário Chega, chega, chega! Chega, chega, chega! O presente deixou-te na roupa A luta chega, claro! Eu respeito! Eleito imortal é religário Candelaba, amazônia e o amor Barco na rima, barco pobre, deu o nó Quando o rio que passou em minha vida Desatou na avenida E a força de um braço só Quem dera Ser bombada faz fogo de areia Quem samba na beira do mar é sereia Luz da inspiração é candeia Quem dera Ser bombada faz fogo de areia Quem samba na beira do mar é sereia Luz da inspiração é candeia Vizindim, Vizindim, sua rosa é divina Gosto que me rosto no feijão da bicentina Vizindim, Vizindim, sua rosa é cintina Gosto que me rosto no feijão da bicentina Salve-te a surica Quantas lágrimas me encerra Meio meu coração em desalinho Mas também chorei De emoções florentas, estrelas no caminho De poeta, grama, maravilhosa Aos olhos da flor te fez-se o extranor Mulher brasileira, charmosa, falsena És uma beleza, irmão Alô, meu presidente, vai o pavão Alô, Júlio Escapura Hoje o meu povo é tão bonito Mas é isso que estou com grito O azul te fez o infinito O tabajara Cantonga Água de bebê pra tabajara Pegou taiu, moe, rodara Prozeara, sombra no quintal Dá-lhe Portela Portela Espanhou semente da jadeira No chão, no chão No chão do sol do cruz e madureira Quanta honra A profissão do samba é reserva e do alto Quem ouça, vença o carnaval Dá-lhe Portela, dá-lhe Portela Portela Espanhou semente da jadeira No chão do sol do cruz e madureira A profissão do samba é reserva e do alto Quem ouça, vença o carnaval Dá-lhe Portela Espanhou semente da jadeira No chão do sol do cruz e madureira A profissão do samba é reserva e do alto Quem ouça, vença o carnaval Meu irmão, muita saudade Graças a Deus, existe a Portela em nossas vidas Cem anos É muita habilidade, meu povo O lenço do sucesso É muita habilidade Nós estamos 2019 Os tempos dos tempos Tempo Próximo Os tempos dos tempos Os tempos dos tempos dos tempos Obrigado.